O céu vai me criar O céu vai me criar O céu vai me criar O brilho das estrelas vai iluminar E essa noite a magia Cai do céu e a coerce Da estrela que me faz sonhar Nesse universo que esteste Univapeste Cheiro de fascinação Rejuízo e a luz da escuridão Amor pode levar Esse mar de alegria Iluminado com a paz da sua vida Amor pode levar Esse mar de alegria Iluminado com a paz da sua vida Cheiro de uma paz O céu vai me criar O céu vai me criar E o céu vai me criar O que é isso? 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 O que é isso?